Ei, 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 esse é meu mano DJ Caressa, ei, filha da puta Bate continência que o moleque tá pica, toca pica nas piraia Corre, porra, é o trem bala, o terrível, vive a coro Corre, porra, é o trem bala, o terrível, vive a coro Corre, porra, é o trem bala Corre, porra, é o trem bala Música Coincuando 224, amanhã vai ser mais diferente, hein? Vem, concorrente Vem pegar a rapida, hein, caralho Obrigado.